Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu estou trazendo uma nova Adam de Full Metal Alchemist Sim galera, pela primeira vez eu acho que eu nunca trouxe um Adam de Full Metal Alchemist É um anime que eu amo de coração, de verdade, ele é incrível Se você nunca assistiu Full Metal Alchemist, ó, só lamento pra vocês porque o anime é muito bom mesmo Mas voltando aqui galera, basicamente Edward Jory é incrível O menininho, o baixinho mais incrível, ele e o Asta são os baixinhos mais incríveis de todos Estou com o traje do nosso querido Alchemista de Aço E vou mostrar pra vocês essa Adam que é totalmente baseada em Full Metal Alchemist pra vocês Então bora pro vídeo e vamos nessa galera Primeira coisa que eu tenho pra dizer é que temos traje de vários personagens da obra Tanto os Alchemistas Federais tirando o Eren, o Eren, o Edward, Elren E também o irmão do Edward, né Mas nós temos uma variação muito boa de roupas Eu vou mostrar aqui as roupas que temos aqui dos personagens Galera, olha, tem uma quantidade legal de roupas diferentes, ó Primeiro vamos ter aqui a roupa do Scar Tem a roupinha clássica aqui do Scar Temos aqui a roupa dos ninjas, assim Aqueles ninjas daquele rei que queria a pedra filosofal pra se tornar imortal Aí tem aquele, eu acho, daquela ninja Aí tem seu capuz Tem aqui, ó, a versão mais básica Aí temos aqui a versão dos Alchemistas Federais, né Uniformes, Alchemista Federal, né Aí tem outro uniforme aqui Aí tem o uniforme Páscoa Esse daqui é o normal que eles utilizavam E tal E temos aqui, esse daqui que é a parte Eu acho que esse daqui De quem é essa roupa aqui? Essa roupa é do Ling Essa roupa aqui é do Ling Sabe aquele um que eu falei, galera Que ele queria ser imortal Atrás da pedra filosofal Então Aí temos também aqui a roupinha de baixo do Edward É o rei, né Basicamente Então tem uma variação boa De roupas diferenciadas pra você utilizar Temos aqui as máscaras E outras roupas aqui pra você utilizar E outros mantos Aqui, ó Tem esse manto aqui, ó Meio amarelado Que eu acho que ele utiliza Num anime Tem um preto, né Bem legal o preto Temos essa roupa aqui pra você usar de base Que é a roupa do King Do King Que era o, acho, é o Braid É, como produzir o nome dele? Ele era um homúnculo Tem aqui a máscara, né Ficou feio em mim E tem essa daqui Ficou boa Essa daqui, ó Eu gostava do jeito que ela falava Galera, muito bom Muito bom Foi o Metal Guns Nossa E anime muito bom, galera Sério Muito bom É legal achar uma Galera, temos ali várias armas aqui Diferenciadas, galera Temos muitas armas Eu não tô falando uma Nós temos muitas Tem aqui uma sniper Vamos dizer uma sniper, né Porque lá Lá tinha alquimista Mas também tinha armas Então temos aqui, ó Tem juriken, né Um jurikenzinho clássico Tem espadas e alguns tem skill, ó Esse daqui é Deixa eu ver se eu posso usar Esse daqui é estilo duas espadas Tem alguns skills que você pode utilizar Temos também essa daqui Outra arma Temos também essa daqui Uma pistola Tem esse daqui Que é aqueles bastãozinhos pra lutar Tem aqui uma metranca, né Aí temos isso daqui Tipo uma lança E tal Pra você utilizar Eu acho que é um bastão gigante E temos aqui Aquela kunai básica Então a variação de armas São armas de ninja Armas normais, né Vamos dizer, armas genéricas E tal E tem ainda Alquimia Então tem três junções Eu acho legal Do full metal alquimista Porque antigamente Pra quem não sabe, galera Alquimia era algo que Entre aspas existia Então o pessoal acreditava Na alquimia Na troca equivalente E isso é legal E tem muita coisa Do nosso mundo Vamos se dizer Tem a espada básica Tem aqui, ó Outra arma Tem uma doze Tem uma Vamos dizer, uma faca aqui Temos até bazooka, galera Então tem uma variação legal E ao longo do anime Eles mostram Essas armas Que é bem top mesmo A maioria dessas armas São utilizadas Tá, galera Esse é o básico do básico Também dá pra você ser Um homúnculo, tá, galera Tem vários homúnculos No anime tem os homúnculos Dos sete pecados capitais Gula Ganância Ira Eu sou o Ira Aí tem aqui o olho, né Que posso dar um ataque especial Que é o burro Esse daqui Aí tem aqui, ó Mudar de forma do olho Mudar de forma de olho Esse daqui eu não entendi muito bem Como é que funciona Ah, é pra mim ajeitar o olho Pra ficar perfeito na minha skin Entendi Aí, ó O olho O olho completo aqui Será que eu ganhei outro poder? É, o porco Porco É, eu ganhei outro poder Porco, ovelha Ah, tá Tá, tá dizendo Esse daqui é um poder Tipo um, vamos dizer Um hack do armamento Da vida Hack da observação Que consigo saber Onde tá os mobs Legal, gostei desse poder E esse daqui você pode tá ajeitando Seu Caso você não queira ser mais um homúnculo Não seja ele vai atrás dos outros homúnculos Que eu gosto dos outros Eu gosto da gula também Eu gosto da vareza De cada um dos outros homúnculos Mas bem legal Também temos aqui Aquela luvinha do Do alquimista de fogo, né Eu esqueci o que ficava E no saco do retarte Mas era legal Ele basicamente Ele meio que Estalava os dedos E soltava fogo Era assim que ele usava A alquimia dele Era muito legal isso Muito legal mesmo, galera Tá Aí tinha as alquimias As alquimias eu não sei Por que mais tá pegando aqui Mas os dois tipos de alquimia Que tem aqui na água São as alquimias de ferro Que é o que o Edward Elren Utiliza Basicamente o alquimia de ferro Então você vai ter aqui O total Três, seis Seis alquimias de ferro E sete alquimias de ferro Uma é a parede de transmutação Doma De transmutação Não É topo de transmutação Esse daqui deve ser uma parede Esse daqui deve ser um topo Que você vai erguer Também tem aqui o Decomposição Que deve ser você meio que Destruir um local Ataque Ataque frontal Localização de transmutação E tal Aí vai ter os de fogo também Então eu acho que vai ter um pouco Do Edward Elren E também vai ter um pouco Do Scar E um pouco do alquimista de fogo Galera Bem legal mesmo Galera Realmente O Adam tá muito bom Sinceramente eu gostei Desse Adam de fomento alquimista Eu gosto muito do anime E eu acho que muitos Vocês devem conhecer Alguns não conhecem Mas é um anime muito bom mesmo Mas além disso daqui galera Temos alguns mobs Aqui da Adam Pra vocês verem Deixa eu só ver aqui Onde é que começam esses mobs Aqui Começa aqui Tem muito mobs É que os ovos Espaules Esses mobs Estão diferentes Até demais Galera Vamos ver aqui Nós temos aqui Os O Roy O Roy O Roy Mustang É ele que dá os estalos A luzinha dele O Roy O Roy O Roy Mustang Nossa Eu gostava dele também Temos aqui também Quem é isso daqui Isso daqui Eu não sei quem é não Temos aqui também O Scar O Scar Tá aqui O Scar Temos aqui também Aquela uma lá Que é o braço direito Dele Que é a que usava Sniper Temos também Aqui é o ninjinha Aquele ninja Tá pequeno Ninjinha Temos aqui O O Ling 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 Tem Alan Lão Acho que é Alan Sei lá como nome dele Aí tem aqui também A versão dela com máscara Que é muito top Temos aqui também Outro alquimista E eu acho legal Porque ele adiciona Os personagens da obra E é muito bom Cada personagem Pra quem assistiu Tem um personagem que gosta Tem um personagem que é mais legal Tem um que é mais chato Tem um que é mais ou menos Mas são um personagem bem construído Na minha opinião De Fullmetal Alchemist É um anime muito bom mesmo Galera Eu vou de coração Deixa eu ver aqui Vamos pegar o último aqui Vamos aqui Deixa eu ver o que mais tem aqui Temos aqui Ela Que treinou Uau E o Ed A treinadora dele A mestre dele Bem brava também Aí tem a versão aqui Olha o nosso querido Alquimista de aço aqui Eduard Elrin Eduard Elrin Temos aqui também Outro alquimista Outro alquimista Outro alquimista Aí tem também Uau aqui Uau com a armadura dele E é só isso Galera Basicamente Essa adon de Fullmetal Alchemist Eu acho ela bem bonita Muito bem feita Sério Os personagens Poderes A armadura Estão muito bem feita É uma adon feita com carinho De verdade Parabéns pro criador Que adon tá muito boa Eu vou deixar o download aqui Na descrição do vídeo Pra vocês Mas realmente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Se inscrever e compartilhar Esse vídeo com todo mundo Falou galera E até a próxima E até a próxima